Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar do fim Simplesmente o sol Rock do gol Ou quem sabe jaz Som sobre som Vem mais Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração No pão Vira azul, faça o sinal, cante uma canção, sentimental, em qualquer pão. Repetir o amor já satisfaz, dentro do bombom a unha e fora mais. Ir até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim do alto coração. Mais alto coração. Passa o sinal, cante uma canção, sentimental, em qualquer pão. Repetir o amor já satisfaz, dentro do bombom a unha e fora mais. Ir até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim do alto coração. Mais alto coração. Do alto coração. Mais alto coração. Mais alto coração. Mais alto coração. Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah E ooko Música O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrepenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desprecente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Menos uma noite Menos uma noite É uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos A noite é passinha A noite é passinha A noite é passinha Pensando em você Te amo e não sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois O filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e não sei como eu amo Lói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Lá, 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 lá Quero não lembrar Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Que às vezes sem querer Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e não sei como eu amo Te amo e não quero te amar Te amo e não sei como eu amo Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Te amo e não sei como eu amo Te amo e não sei como eu amo Te amo e não quero te amar Te amo e não sei como eu amo Te amo e não sei como eu amo Te amo e não sei como eu amo E você, melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez Só mais uma vez, o amor que a gente fez É quando se ama a gente finge Que não vê, que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez, amanhã talvez 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 Só mais uma vez, o amor que a gente fez Só mais uma vez, amanhã talvez Estou sozinho E não sei como enfrentar Estou chorando Essas lágrimas por você Quero esse amor Quebrar o mundo entre nós Seja o que for Deixar o mundo para trás E muito mais E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Sem o que fazer Me sentindo assim Sem solidão Tomou conta de mim Sem teu amor Nada me digo Sem teu amor Sem teu amor Sou um canto de dono O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Vem meu anjo 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 Vem meu 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 anjo É a razão de viver, é a razão de morrer, é a razão de sofrer, eu preciso te ver, eu não sei nem porquê. Vem, 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 vem meu anjo, a luz do ar, vem meu anjo, venha me salvar. Vem, vem meu anjo, a luz do ar, vem meu anjo, venha me salvar. Vem a me salvar 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 Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar De revolucionar Um desejo enorme Um desejo enorme Um desejo enorme De revolucionar Um desejo enorme Um desejo enorme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de revolucionar Um desejo enorme Um desejo Um desejo enorme Um desejo enorme De se aventurar Um desejo enorme Um desejo enorme De se aventurar De se aventurar Um desejo enorme Um desejo enorme Um desejo enorme Um desejo enorme Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Travas do sucesso No meu parte é pular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Se você tem mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Cê vai de mal a pior Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse, decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Teu silêncio peso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido O amor Essa voz que chega devagar Pra perdoar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Oh, essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar Oh E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu, pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez se nós tivéssemos fugido Oh E ouvindo a voz De repente espanha Não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te vai sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De estrelas Não tem mais razão Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza E se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver Não tem mais razão de ser essa tristeza 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 E aqui também deve ser Eu sei a gente que vai fazer a tristeza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu, mil beijos de amor, em muitos meus sonhos, só eu e você. Viva, conte a mim teu segredo, pro meu sonho, diga quem é você. Vem, vive, nunca mais sem aneiro, pois quem ama, tudo pode vencer. Vem, faz ser diferente, o que mais ninguém faz, faz parte de mim, vivendo outra vez. Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu, mil beijos de amor, em muitos meus sonhos, só eu e você. Vem, vive, nunca mais sem aneiro. Vem, vive, nunca mais sem aneiro. Vem, faz ser diferente, o que mais ninguém faz, faz parte de mim, vivendo outra vez. Vem, vive, nunca mais sem aneiro. Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu, mil beijos de amor, em muitos meus sonhos, só eu e você. Vem, vive, conta a mim teu segredo, pro meu sonho, diga quem é você. Vem, vive, nunca mais sem aneiro, pois quem ama, tudo pode vencer. Oh, linda, só você me fascina, te desejo, muito além do prazer. Oh, linda, só você me fascina, te desejo, muito além do prazer. Obrigado por assistir Obrigado por assistir No meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu duro Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Em entorpecer Em entorpecer Em entorpecer Yeah, 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 yeah E toda noite no meu quarto Menina, veneno Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em entorpecer Em entorpecer Em entorpecer Em entorpecer Só da você Só da você Só da você Só da você Yeah, 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 yeah Meia-noite no meu quarto Ela vai sentir Eu ouço Faços na escada Eu vejo a porta abrir Você vem Não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Yeah, yeah, yeah Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Yeah, yeah, yeah Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você o pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser. Só não vá, não saia de mim, eu enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, você É o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão, meu mel, você É o pedaço bom de mim Não me entregue a solidão, meu mel Quando faz amor Não me entregue a solidão, meu mel Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh baby Oh baby Mas quando está só Se morde de amor Oh baby Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você fez o amor, é do seu jeito Coração quebrado e eu tudo inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Coração é mais, a grande surpresa Que viver assim, assim morrer de amor Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você fez o amor, é do seu jeito Coração quebrado e eu tudo inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Coração é mais, a grande surpresa E viver assim, assim morrer de amor Amar assim, jamais dizer adeus 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 Amar assim, jamais adeus Amar assim, jamais adeus Amar assim, jamais adeus No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O mundo da deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Assim que o dia amanheceu O mar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá de mim Enfim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de mim Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na terra Não sabe voltar Me dá teu calor Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim E eu oceano E esqueço que amar É quase uma dor Eu só sei Viver Sim Por O O O O O O O O O Música De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu oceano Que esqueço que amar É quase uma dor Eu oceano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PERIGO A CIDADE NO BRASIL 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 Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela Coração Diz pra mim Porque é que eu fico sempre desse jeito Coração Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me ressoa essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilíbrio Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que você não sou meu Coração 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 Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me ressoa essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilíbrio Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que você não sou eu Agora aguenta coração Já me ressoa essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilíbrio Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que você não sou eu Você não tem mais salvação 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 Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se limita Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem me conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me reitar na tua praia Que é ver se vai e vem Que é ver se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me reitar na tua praia Que é ver se vai e vem Que é ver se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se lida Nessa estação